Olá, meu nome é Sónia e vou falar sobre a revisão do estado de arte sobre o Trastwardy Technology. Nesta apresentação começo por estabelecer o problema, depois passo para o enquadramento teórico, os objetivos, questões de investigação, metodologia de investigação, contributos e termino com as considerações finais. Porquê estudar confiança na tecnologia? Pois, sem nos apercebermos, passamos de um cenário que é relativamente estável e previsível, para um sistema com configurações tecnológicas complexas, dinâmicas e imprevisíveis, tais como sistemas que utilizam a inteligência artificial, que conseguem rapidamente moldar os nossos comportamentos e a nossa cultura e percepção social, sem nos explicar os seus resultados. Isto levantou um debate sobre configurações tecnológicas que, por vezes, pecam por ser pouco éticas, transparentes na forma como o fazem. Assim como nos forçam a usar esses sistemas, mesmo cientes da nossa incapacidade de controlar e perceber como é que se usam os nossos dados pessoais, tudo isso nos leva a questionar, por vezes, a confiança que depositamos nos artefatos tecnológicos e da forma como é que se afeta os nossos padrões comportamentais. Numa tentativa de complementar e desenvolver interações mais sustentáveis, tem emergido, nos recentes anos, uma crescente demanda para o desenvolvimento de sistemas mais confiáveis, transparentes, mais éticos e que implementem políticas mais claras de privacidade e de segurança. O problema é que confiar é um processo multidivacitado, dinâmico e complexo e é influenciado por elementos externos, tais como motivações, experiências do passado, propensão para risco, género, cultura e sociedade. A sua natureza multidisciplinar e dinâmica torna difícil encontrar na literatura um consenso ou uma definição sistemática sobre o que é confiança e qual o seu papel nas tecnologias. Somos, assim, confrontados com várias interpretações, diferenções e aplicações, o que dificulta conciliar e perceber como tornar os artefatos mais confiáveis, assim como torna difícil explicar e perceber os seus resultados e efeitos na adação e contínuo uso da tecnologia. Como resultado da nossa literatura deparamos, pois, assim como há investigadores que usam teorias mais baseadas nos paradigmas sociológicos ou sociopsicológicos. Outros focam-se mais nas teorias psicológicas ou económicas, mas todos eles têm uma diferente abordagem do que significa confiar e as implicações que este tem para o uso e a adação da tecnologia. A maioria, no entanto, concorda que confiar é um elemento-chave das relações interpessoais e pode fomentar interações mais sustentáveis online. Confiar ajuda a minimizar o vejo que as ameaças associadas com violação de privacidade e segurança promover transparência consegue fomentar a adação e contínuo uso das tecnologias. Com este estudo, procuramos, assim, estabelecer e facilitar o uso da confiança no desenvolvimento de tecnologias. Procuramos ainda perceber como o tema confiança é abordado na sua área de interação humano-computador e qual a natureza das suas definições. O nosso foco de investigação é a interação humano-computador e o objetivo é perceber quais são as técnicas e os métodos a aplicar para podermos medir experiências de utilização com confiança e as metodologias para podermos desenvolver sistemas interativos que fomentem confiança. Perguntas de investigação. Qual é o contributo da confiança na interação humano-computador? Quais os contextos de aplicação? Quais os princípios e desafios para desenvolver interações mais confiáveis na tecnologia? Quais as técnicas adotadas para analisar comportamentos de confiança com tecnologia? Na nossa revisão do estado da arte, identificamos nas bases de dados 1.330 artigos, selecionamos pelo título e resumo 516 e o texto final e completo analisamos 120. Após aplicar os contextos de inclusão e exclusão, incluímos neste estudo 69 artigos. Contributos principais. Dada a natureza complexa do tema, os nossos contributos são três. Percebemos que confiar é um elemento chave nas relações interpessoais e útil para fomentar interações mais sustentáveis, quer online, quer físicas. Percebemos ainda que o termo confiança é frequentemente aplicado de forma inconsistente e inadequada, dificultando aos investigadores perceber como desenvolver tecnologias confiáveis. Percebemos ainda que a confiança é um tópico que recentemente é percebido como tendo uma grande relevância na subárea de interação com a máquina e nos seus efeitos de adoção contínua e uso de tecnologias. Na literatura, encontramos também duas abordagens distintas sobre o conceito de confiança e as suas implicações para o uso e adoção da tecnologia. Quais os maiores conceitos de confiança na literatura? Confiança, definição 1, willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the expectation that the other will perform a particular action important to the truster irrespective of the ability to monitor or control that other party. Definição 2, reliance upon the characteristics of an object or the occurrence of an event on the behavior of a person in order to achieve a desire but uncertain objective in a risky situation. Definição 3, a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive expectations of the intention or behavior of another. Confiança, neste contexto, é importante porque ele pode ser um elemento mediador da interação entre o usuário e a tecnologia. Como perceber, então, se a confiança é positiva e se nós confiamos na tecnologia? Duas formas, usando escalas psicométricas, questionários, que nos permitem avaliar a forma como interpretamos um artefato tecnológico como confiável ou usando estudos experimentais que recorrem normalmente a jogos, que nos permitem medir comportamentos e reações sobre confiança. As vantagens do uso das escalas psicométricas são fáceis de aplicar, são reutilizadas e têm um grande grau de fiabilidade. Vantagens dos estudos experimentais são mais precisos, pois avaliam comportamentos e não percepções, mas são difíceis de aplicar. Considerações finais, a ideia por detrás desta investigação pretende examinar a confiança como resultado de cultivar interações confiáveis, onde atributos como análise de risco, competência e benevolência e reciprocidade são aspectos importantes na adoção da tecnologia. Obrigada pela sua atenção. Obrigada. 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 Obrigada.